Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote e Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo ao nosso curso de cálculo vetorial. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre produto interno ou produto escalar. Vamos apresentar para vocês a definição, as propriedades e também vamos resolver alguns exercícios para que a gente possa fixar essa definição. Então, para que você não perca nenhuma informação que será muito importante para você durante todo o seu curso, fica comigo até o final para que você realmente não reste nenhuma dúvida. Tá bom? Então, roda a vinheta! Bem, para definir essa operação, ela é uma operação em que eu tenho dois vetores e eu vou obter como resultado um número real. Então, eu considerei aqui dois números, dois vetores, u e v, no R3. Lembrando que essa definição, ela é para qualquer dimensão, R2, R4, Rn. Aqui, como em geral a gente vai trabalhar, como eu já falei no R2 ou no R3, eu estou apresentando no R3. Pois bem, então o produto interno ou produto escalar, certo? A gente pode se referir com esses dois nomes, entre u e v, ele é definido da seguinte forma. Eu vou fazer os produtos, ó, de coordenada a coordenada. Tá vendo? Vou pegar, ó, o 1 vezes v1, mais o 2 vezes v2, mais o 3 vezes v3. Tá? E aí, como a gente observa, ó, isso aqui é um produto e soma de números reais. Por isso que ele leva esse nome de produto escalar. Porque eu estou operando dois vetores, mas eu estou tendo como resultado um número real. Tá bom? Uma outra anotação que você pode encontrar nos livros é que... É essa daqui, tá? Com esse simbolzinho aqui. Bem, aí aqui, para conhecimento geral, né, de fato, o produto interno a gente pode definir, inclusive, de outras formas, né? Mas essa é a maneira que a gente trabalha canônico aqui no R3, tá bom? Então, primeiro exemplo aqui, né, para a gente poder fixar essa definição e a gente ver que não tem nenhuma complicação. Então, veja, né, a gente quer calcular aqui o produto interno de u por v. Então, a definição nos diz que eu vou multiplicar, ó, a coordenada a coordenada, né? Então, aqui vai ficar, ó, 3 vezes 2, mais menos 5 vezes menos 4, menos 5 vezes menos 4, mais 7 vezes menos 1, tá? Agora é só efetuar aqui os cálculos, né, 3 vezes 2 dá 6. Aqui a gente faz relação de sinal, ó, mais por menos, menos, menos por menos, mais 5 vezes 4, 20. E aqui mais por menos, menos 7 vezes 1, 7, né? Então, fazendo a conta aqui, 6 menos 7 dá menos 1, menos 1 mais 20 dá igual a 19. Tá? Então, o produto interno entre u e v é igual a 19, tá? Bem simples, basta aplicar a regra. Bem, aqui no segundo exemplo, né, novamente a gente quer calcular o produto interno ou produto escalar, só que eu considerei agora dois vetores, ó, que estão no R2, né, só pra gente ver que, de fato, a definição é a mesma. E também eu vou aproveitar pra exercitar a outra anotação, né, que a gente pode trabalhar pra vetores, né, no lugar de colocar explicitamente a base i, j, k, né, como aqui no caso, ó, que é a i, j, a gente pode usar, né, só as coordenadas já ficando subentendido que a base é essa, né? Então, u interno v é igual, ó, você pode colocar aqui, né, vou colocar as coordenadas do vetor u. 2, 1, interno, 1, 2. Porque, às vezes, você fazendo isso aqui, você consegue visualizar melhor, né, na hora de fazer a operação. Então, você vai fazer, ó, 2 vezes 1, né, ó, 2 vezes 1, mais... Segunda coordenada com segunda coordenada, 1 vezes 2. Então, isso aqui vai dar igual a 2, mais 2, que é igual a 4, tá? Então, realmente é bem simples, basta fazer com calma pra não errar os cálculos. Bem, então, tá aqui, né, as próprias dados do produto interno. Nós temos aqui três vetores quaisquer, u, v e w, certo? E alfa no real. Vale que o produto interno, ele é comutativo, certo? Ou seja, u interno v é igual a v interno u. Também vale pro produto interno a distributividade, certo? Ou seja, se eu tiver u interno v mais w, isso é igual a u interno v mais u interno w. E, consequentemente, né, essa terceira propriedade, ela sai em decorrência dessas duas primeiras, né, ó, porque pelo fato do produto ser comutativo e ser distributivo, tá bom? Então, a propriedade 4, né, ó, eu tenho o alfa no número real e estou multiplicando o produto interno. Essa propriedade me diz que eu posso colocar o alfa onde eu quiser, ou seja, eu posso juntar o alfa com o vetor u e depois efetuar o produto interno, como também posso colocar esse alfa lá junto com o vetor v, né, e depois efetuar o produto interno. Tá bom? Da forma que ficar mais fácil. E a quinta propriedade, ela diz que o produto interno, quando você pegar de um vetor por ele mesmo, certo? O produto interno de um vetor por ele mesmo, isso é sempre um número que é maior ou igual a zero. E esse número vai ser igual a zero se, somente se, esse número for o vetor nulo. Ou seja, o único vetor em que o produto interno dele por ele mesmo dá igual a zero é o vetor nulo. É isso que a propriedade 5 está dizendo, tá? E que sempre esse número, quando não for o vetor nulo, esse número vai ser positivo, na verdade. Tá bom? Então, eu vou provar aqui pra vocês o item i e o item 5. Porque vocês vão perceber que o que a gente vai usar são apenas as propriedades dos números reais, pra que isso seja verdadeiro. Tá bom? Então eu vou provar aqui o i. Prova de i. Bem, observe, ó. Eu tenho o interno v, né, ó. O interno v. Então eu vou escrever aqui em coordenadas, né? Aqui é o vetor u1, u2, u3, interno, v1, v2, v3. Né? Então eu já deixei aqui a definição, né? O produto interno vai ser o u1 vezes v1, u1 vezes v1, mais o u2 vezes v2, mais o u3 vezes v3. Tá? Essa é a definição de produto interno. Aí eu observe, u1, u1, v1, isso aqui são números reais, né? Porque são as coordenadas dos vetores. Isso não é mais vetor, são números reais. E o que eu tenho aqui, né, esse pontinho aqui agora, ele significa a multiplicação de números reais. Então o que eu tenho aqui é a multiplicação de dois números reais. E que a gente sabe que a multiplicação de números reais, ela é comutativa. Então, u1 vezes v1 é a mesma coisa que v1 vezes u1. E aí eu faço a mesma coisa com os outros termos. Mais v2 vezes u2, mais v3 vezes u3. Só que pela definição, ó, esse aqui é quem? É o produto interno de v1, v2, v3 por u1, u2, u3, né? Ou seja, v interno u. Tá bom? Então, assim como nesse caso que a gente provou, nesse, nesse, né, e nesse aqui também, a gente vai ver que funciona porque a gente sempre vai recair, ó, em um produto ou soma de números reais. E aí a gente usa, né, essas, essas propriedades, tá bom? É, mas tranquilo, se você tiver ficado com alguma dúvida, não tem problema, né? Só olhar aí nas notas de aula, que lá eu fiz a demonstração de todas as propriedades pra você. Tá? Tá aí na descrição do vídeo. É, agora vamos fazer a prova da propriedade 5, tá? Bem, a propriedade 5 diz o seguinte, ó, quando eu pegar o interno u, e sempre é maior ou igual a zero, e ele vai ser zero, principalmente se esse vetor for o vetor nulo. Então, vamos pegar aqui, né, ó, vou pegar o interno u, como eu vou multiplicar coordenada a coordenada, né, ó, o que vai aparecer é o 1 vezes o 1, né, mais o 2 vezes o 2, ó, o 1 vezes o 1, mais o 2 vezes o 2, mais o 3 vezes o 3. Só que isso aqui é o 1 ao quadrado, mais o 2 ao quadrado, ou seja, eu tenho aqui, ó, uma soma de números não negativos. Então, de fato, isso aqui sempre é um número que é maior ou igual a zero. Agora, observe o seguinte, se eu pego isso aqui igual a zero, ó, tá, ó, o interno v igual a zero, né, isso aqui é equivalente a eu pegar aqui, essa soma aqui é igual a zero. Então, o 1 ao quadrado, mais o 2 ao quadrado, mais o 3 ao quadrado, é igual a zero. Só que veja, esse número, ele sempre é maior ou igual a zero. Esse número também sempre é maior ou igual a zero. E esse número também sempre é maior ou igual a zero, tá? Quando eu falo esse número, é o número ao quadrado, né? O 1 ao quadrado sempre é um número que é maior ou igual a zero. O 2 ao quadrado é um número que é maior ou igual a zero. E o 3 é um número que é maior ou igual a zero. Só que eu estou somando três números que são sempre maiores ou iguais a zero, dando igual a zero. Então só existe uma possibilidade dessa soma dar igual a zero. É se os três números forem iguais a zero. Certo? Então, se e somente se o 1 ao quadrado for igual a zero o 2 ao quadrado for igual a zero e o 3 ao quadrado for igual a zero. Então, essa é a única possibilidade se os três números forem iguais a zero. Mas, se eu passar a raiz quadrada aqui, eu vou encontrar o 1 igual a zero o 2 igual a zero e o 3 igual a zero. Então, se e somente se o 1 é igual a zero e o 2 igual a zero e o 3 igual a zero. Ora, se todas as coordenadas são zeros do vetor, é porque u é igual ao vetor nulo. Se todas as três coordenadas do vetor elas são zeros, é porque esse vetor u é o zero, zero, zero e ele é o vetor nulo. Tá bom? Então, com isso a gente provou essa parte e também essa outra que ele é zero se somente se for o vetor nulo. Tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida ainda, deixa aí no comentário que eu posso tentar tirar a sua dúvida ou então, você pode entrar aí no nosso grupo do Telegram, caso você ainda não faça parte e enviar a sua dúvida que eu terei o maior prazer em lhe ajudar. Então, primeiro exercício de fixação, né dados os vetores u e v, né, aqui eu estou colocando as coordenadas do vetor e como eu já falei aqui durante o curso, quando não é mencionado qual é a base é porque a base considerada é a base canônica né, então as coordenadas do vetor u e v na base canônica e pede pra gente calcular essa expressão, ou seja u mais v interno 2u menos v tá bom? Então, essa é a operação. Bem, o que a gente vai fazer aqui, né é usar as propriedades que a gente acabou de ver de produto interno. Então, vamos usar aqui a distributividade do produto interno. Então, ó u mais v interno 2u menos v né, o produto interno a propriedade dele funciona como se fosse um produto entre números reais mesmo né, as propriedades dele. Então, isso aqui vai ficar u interno 2u, tá u interno 2u mais ou melhor, né mais por menos menos né, menos u interno v u interno v mais por mais mais v interno 2u tá e mais por menos menos v interno v v interno v tá aqui também, né ó quando tem um escalar lembra o escalar tanto pode estar aqui como pode sair né, então isso aqui, ó pode ficar duas vezes u interno u menos aí aqui eu vou tirar também, né ó u interno v esse 2 aqui eu vou tirar tá mais 2 só que observe também que eu vou ficar com v interno u, né mas o produto interno não é comandativo então é a mesma coisa que duas vezes u interno v menos v interno v pronto então aqui, ó na verdade isso aqui vai ficar duas vezes u interno u menos u interno v mais duas vezes o interno v né isso aqui vai dar mais u interno v menos v interno v tá só só, né assim falando melhor aqui imagina que o interno v é uma laranja então eu tenho menos uma laranja mais duas laranjas então vai sobrar uma laranja ou aproveitando a época, né chocolate, né se eu tenho dois chocolates estou tirando um chocolate vou ficar com um chocolate tá beleza pronto, ó chegando aqui pessoal agora é pegar aqui né as coordenadas dos vetores u e v e efetuar esses cálculos e aí pra facilitar a gente pode fazer os cálculos separadamente né então vamos fazer aqui, ó u interno u fim isso aqui, né 3, 2, 1 interno 3, 2, 1 então vai ficar, ó 3 vezes 3 mais 2 vezes 2 mais 1 vezes 1 então isso aqui dá 9 mais 4 mais 1 né então isso aqui vai dar 14 tá bem, agora vamos fazer, né u interno v u interno v né esse aqui é o 3, 2, 1 interno com o vetor menos 1 menos 4 menos 1 né então vai ficar, né ó 3 vezes menos 1 mais 2 vezes menos 4 mais 1 vezes menos 1 tá então aqui mais por menos menos 3 vezes 1 3 mais por menos menos 2 vezes 4 8 mais por menos menos 1 vezes 1 1 né então aqui vai dar menos 3 com menos 8 dá menos 11 menos 12 e agora falta a gente calcular v interno v tá então aqui é o menos 1 menos 4 menos 1 interno menos 1 menos 4 menos 1 tá então aqui vai ficar, né ó menos 1 vezes menos 1 mais menos 4 vezes menos 4 mais menos 1 vezes menos 1 tá bom? agora é só tomar cuidado, né que vai ficar, ó menos por menos mais 1 vezes 1 1 mais por menos 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 por menos mais 4 vezes 4 16 mais por menos 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 por menos mais 1 vezes 1 1 então aqui vai dar 1 mais 16 mais 1 dá 18 pronto então, ó pra facilitar vamos reescrever isso aqui eu chamei isso aqui de i tá então i é igual ó aqui tem 2 vezes o interno 1 então vai ficar 2 vezes o interno u que é 14 mais o interno u bem, mas o interno u a gente achou é menos 12 então coloca aqui parênteses menos 12 aí menos, ó menos v interno u que é 18 então só efetuar esse cálculo, né vai ficar 2 vezes 14 28 mais por menos menos 12 menos por mais menos 18 tá então aqui 28 menos 18 né vai dar 10 10 com menos 12 dá igual a menos 2 tá bom como eu sempre gosto aqui de chamar a atenção a vocês façam com calma os cálculos porque, né são muitos números então a gente erra um sinal ou uma soma, né é uma coisa um produto é uma coisa muito muito rápida inclusive quando a gente faz esse cálculo e vai voltar aqui pra conta principal, né pegar essas constantes ou o sinal que tá na frente então sempre muito cuidado quando estiver efetando esse tipo de cálculo tá bom então com isso a gente termina esse exercício só uma outra coisa que é o seguinte a gente poderia resolver esse exercício de uma outra forma que seria o seguinte primeiro efetuando a soma de vetores aqui, ó efetuando essas operações e aí em seguida fazendo o produto interno tá bom não vou fazer aqui na aula mas lá nas notas de aula eu fiz dessa outra maneira também então no próximo exercício a gente tem o seguinte agora tem o vetor U coordenadas 4, α e menos 1 e o vetor V de coordenadas α, 2 e 3 esse exercício aqui ele traz o vetor dado de duas formas diferentes as coordenadas e aqui expresso na base e dois pontos um ponto A e um ponto B e aí pede pra gente determinar o valor de α de modo que essa equação aqui seja satisfeita tá o produto interno de U com V mais BA igual a 5 então a gente aproveita e já revisa o vetor determinado por dois pontos então o primeiro passo que a gente vai fazer é justamente determinar esse vetor BA né que a gente lembra né é as coordenadas do vetor OA né OA menos as coordenadas do vetor OB né lembrando que as coordenadas do vetor OA eles se confundem com as coordenadas do ponto A e a do vetor OB também se confunde com as coordenadas do vetor B então isso aqui é 4 menos 1 2 menos 3 2 menos 1 menos 1 então fazendo aqui essa conta vai ficar 4 menos 3 menos 1 com menos 2 menos 1 e 2 menos 1 né ó menos por menos mais então mais 1 então aqui dá igual ó 4 menos 3 1 menos 1 com menos 2 menos 3 e 2 mais 1 3 então a gente encontrou as coordenadas do vetor BA né pronto aí aqui eu não vou usar a distributividade do produto inteiro eu vou fazer como eu comentei em dois exercícios passar aqui seria uma segunda forma vamos fazer a primeira soma desses dois vetores então vou somar aqui ó V mais o vetor BA bem eu vou escrever aqui as coordenadas do vetor V pra ficar mais simples né a nossa visualização então alfa 2 3 mais o vetor BA que a gente achou 1 menos 3 e 3 né soma de vetores eu vou somar coordenada a coordenada então aqui vai ficar ó alfa mais 1 2 menos 3 e 3 mais 3 então aqui vai ficar né ó alfa mais 1 2 com menos 3 menos 1 3 com 3 6 beleza agora o baixo a gente jogar aqui na expressão né então ó a gente tem que daí a gente vai ficar quem é o vetor U o vetor U é 4 alfa menos 1 interno V mais BA que a gente achou aqui é alfa mais 1 menos 1 e 6 tá isso aqui igual a 5 bem se somente se a gente faz aqui né o produto então vai ficar 4 vezes alfa mais 1 4 vezes alfa mais 1 né o produto interno vamos clicar coordenada a coordenada mais alfa vezes menos 1 menos 1 vezes 6 isso aqui igual a 5 tá vou aplicar a distributividade aqui do produto né então aqui vai ficar 4 vezes alfa 4 alfa e 4 vezes 1 4 mais por menos menos alfa menos por mais menos 1 vezes 6 6 isso aqui igual a 5 pronto eu estou com a equação do primeiro grau em alfa né então o que não tem alfa eu vou passar para o segundo membro então aqui vai ficar 4 alfa menos alfa dá 3 alfa igual a 5 observe aqui já dá né 4 com menos 6 dá menos 2 quando eu passo para o outro lado vai mais 2 pronto então quer dizer que alfa é igual 5 mais 2 7 e o 3 que estava multiplicando a gente passa dividindo então esse é o valor esse é o valor de alfa né para que essa equação aqui ela seja atendida tá bom então se tiver ficado alguma dúvida pode deixar aí nos comentários tá se você gostou do vídeo também é importante você deixar aí um feedback e se puder compartilhar com seus colegas também a gente agradece demais tá bom espero que tenham gostado vou ficando por aqui fiquem com Deus um forte abraço e até a próxima